Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve Você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro chão Virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando rédea Vindo da própria tragédia Até quando você vai ficar usando rédea Pobre, rico, classe média Até quando você vai levar cascudo mudo Muda, muda essa postura Até quando você vai ficando mudo Muda que o medo é um modo de fazer censura Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Você tenta ser feliz Não vê que é deprimente Seu filho sem escola Seu velho tá sem dente Você tenta ser contente Não vê que é revoltante Você tá sem emprego Sua filha tá gestante Você tá sem emprego Sua filha tá gestante Você senta ser feliz Não vê que é absurdo Você que é inocente Foi preso e flagrante Porrada, 50 High Lakers É tudo flagrante É tudo flagrante Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada, até quando você vai levando Até quando vai ser saco de vantada A polícia matou um estudante Falou que era bandido Chamou de traficante A justiça prendeu o pé rapado Soltou o deputado E absolveu os PMs de brigário Até quando você vai levando Até quando vai ficar sem fazer nada, até quando você vai levando Até quando vai ser saco de vantada Até quando você vai levando Até quando vai ficar sem fazer nada, até quando você vai levando Até quando vai ser saco de vantada A polícia só existe pra manter você na lei Lei do silêncio, lei do mais fraco Ou aceita ser saco de vantada ou vai pro saco A programação existe pra manter você na frente Na frente da TV Que é pra te entreter Que é pra você não ver que o programado é você Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar E querem que eu seja educado, quando é arrumado, que eu soube a falar Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá Consigo emprego, começo emprego e mato os tantos ralá Acordo pensando, tenho sossego, tenho tempo pra assassinar Não peço a regulador e colchão, se eu fico no mesmo lugar Brinquendo com o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar Escola, escola, favela, cadeira Sem terra, em terra Sem renda, sem renda Não, não, até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de vantada Até quando você vai levando, até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando, até quando vai ser saco de pancada Muda que quando a gente muda o mundo, muda pra gente A gente muda o mundo na mudança da mente E quando a mente muda a gente anda pra frente E quando a gente manda ninguém manda na gente Na mudança de atitude não há mal que não se mude, nem doença sem cura Na mudança de postura a gente fica mais seguro Na mudança do presente a gente molda o futuro Até quando você vai levando porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai ficar de saco de pancada Até quando você vai levando Até quando você vai levando, até quando vai ficar de pancada Até quando você vai levando, até quando vai ficar de pancada